O que é a flexão de grau do substantivo? No seu tamanho natural, ou no seu tamanho maior, ou no seu tamanho menor. Quando eles estão aí no seu grau normal, nós veremos aqui, por exemplo, no caso do substantivo gato e casa, o tamanho original deles, o tamanho natural. Agora eu posso aumentá-los ou diminui-los. Quando eu aumento, eu digo que ele está no grau aumentativo. Quando eu diminuo, eu digo que ele está no grau diminutivo. Então eu tenho a palavra gato, no seu tamanho normal, no seu grau normal. Agora, se eu quiser aumentá-lo, eu diria aí gatão. Se eu quiser diminui-lo, eu diria gatinho. Já na palavra casa, eu tenho aqui o seu grau normal casa, seu tamanho natural. Mas se eu quiser aumentá-la, eu vou dizer aí casão. Já é uma casa maior. E se eu quiser diminui-la, eu vou dizer casinha. Já é um grau menor. Está no grau diminutivo. Vocês estão olhando aqui no quadro, grau normal, aumentativo e diminutivo. Esses aqui, pessoal, são aí o que a gente chama de grau regular. Os aumentativos ou diminutivos regulares. Ou seja, aqueles mais fáceis de se falar. Então eu diria para gato, gatão. No caso do aumentativo. E no caso do diminutivo, gatinho. No caso de casa, eu diria aí o aumentativo casão. E no diminutivo, eu diria casinha. No seu grau regular. Aquele mais fácil de falar. Aquele mais popular, digamos assim. As pessoas só colocam aí um não ou um inho no final. E fica muito fácil, muito tranquilo de se falar. Mas o que que cai nos concursos? Cai aí os seus aumentativos e diminutivos irregulares. Que são aqueles aí mais eruditos. Então eu diria aí que para o aumentativo de gato, né? Seria, digamos assim, no seu grau irregular, gatarrão. O aumentativo de casa, no seu grau irregular, eu diria que seria casarão. E não mais gatão e casão, como aparece aqui. Porque esse aqui é o grau regular. Aquele mais fácil de se falar. Já no grau irregular, no aumentativo irregular, nós teremos aí o aumentativo de gato, gatarrão. O aumentativo de casa, casarão. O aumentativo de bala, já seria balaço. O aumentativo de boca, bocarra. E o aumentativo de copo, copazo. Não copão, ou bocão, como as pessoas costumam falar aí. E no grau diminutivo irregular, aqueles mais eruditos, digamos assim, nós falaríamos aí para gato, gatinho, tudo normal, como está aqui, igual ao regular. Já para casa, no irregular, no diminutivo irregular, o diminutivo de casa irregular, seria aqui, ó, casa, grau normal. Diminutivo, casebre. Diminutivo irregular. Corpo, o diminutivo irregular, seria corpete. De farol, o diminutivo irregular, seria farolente, como está aqui. Já de ilha, o diminutivo irregular, seria ilhota. Obviamente que numa questão de concurso, pessoal, o que cai são aí os aumentativos e diminutivos irregulares, né? E não os regulares, que são mais fáceis de se falar. Pode ter uma questão, é claro, que fale aí um pouco dos aumentativos e diminutivos regulares ou irregulares. E aí vocês saberão que no modo regular eu falo assim e no modo irregular eu falo assim, tá? Por isso que é interessante vocês decorarem aí os aumentativos e os diminutivos irregulares. Tem uma lista imensa também aí nas gramáticas, procurem, né? E vejam aí como é que se dá esse aumentativo ou diminutivo, no caso, irregular. Que é o que é mais importante que pode cair num concurso aí. Vamos ver agora a formação do grau do substantivo. Pois bem, pessoal, na formação do substantivo nós temos aí duas maneiras de fazer o grau aumentativo ou diminutivo. Nós temos aí a forma analítica e a forma sintética. Na forma analítica, pessoal, nós vamos demonstrar aí o aumentativo ou diminutivo de um substantivo pelo acréscimo de um adjetivo. Então lembremos aqui, ó, analítica. Esse A aqui pode lembrar aí ad-je-ti-vo. Ou seja, eu vou acrescentar um adjetivo depois do substantivo pra me dizer se essa pedra está no seu grau aumentativo ou no seu grau diminutivo. Então eu coloco aqui pedra grande. Isso quer dizer que este substantivo está aí no seu grau analítico, adjetivo. Então eu coloco aqui um adjetivo depois. Esse adjetivo aqui é o adjetivo grande me dizendo que essa palavra pedra está no seu grau aumentativo. Quando eu tenho o substantivo mais o adjetivo, eu estou querendo dizer aí que este substantivo está na sua forma aumentativa analítica, tá? Ou no seu grau aumentativo analítico. Agora, quando eu coloco o adjetivo depois e esse adjetivo aí indica menor, o que eu estou querendo dizer? Que esse substantivo está na sua forma diminutiva analítica, tá? Pedra pequena. Então, pedra grande aumentativo analítico. Pedra pequena diminutivo analítico, tá? Não se esqueçam, a forma analítica é aquela na qual eu coloco aí um adjetivo pra me dizer se ele está no seu grau maior ou menor. É fácil, não é difícil. É só decorar, tá? Já a sua forma sintética é aquela na qual eu vou acrescentar aí um... Gravem aqui, ó. Su-fi-so. Na palavra. E aí eu não coloco o adjetivo depois. Na própria palavra eu acrescento um sufixo. E se esse sufixo aí for um sufixo aumentativo, obviamente, a palavra estará aí no seu grau aumentativo. Se for um sufixo diminutivo, obviamente estará no seu grau diminutivo. Então, eu tenho aqui pedra, o que que eu fiz? Coloquei aqui, ó, ulho, tá? Pedregulho. Me indicando que esse substantivo pedra está aí no seu aumentativo sintético. Sintético, lembra? Sufixo. Então, pedregulho. Aumentativo sintético, tá? Agora, eu posso pegar esse substantivo pedra e colocar aí um substantivo que indique aí menor, que ele é menor, tá? Um grau menor. Então, eu coloquei aqui pedrisco, diminutivo, sintético, porque eu só coloquei um sufixo. Eu não coloquei mais um adjetivo como na analítica, tá? Então, se vocês gravarem analítica, adjetivo e sintético, sufixo, vai ficar fácil de vocês decorarem aí essa questão, porque a gente vai precisar disso aqui até depois, lá na questão do grau do adjetivo, tá? Pra que vocês usem também esses termos aqui. Então, em relação à formação do grau do substantivo, é bem simples, não é difícil. É só decorar essa partezinha aqui. Quando for analítica, eu acrescento adjetivo. Quando for sintético, eu acrescento um sufixo. Obviamente que vocês devem conhecer aí os principais sufixos, né? Aumentativos e diminutivos, pra saber aí a sua forma sintética. No caso aqui de pedra, eu tenho aqui pedregulho, que é um aumentativo sintético irregular. E eu tenho aqui pedrisco, que é o diminutivo sintético, irregular também, aquela forma mais erudita. Porque eu poderia dizer pedra, pedrona, ou pedrão, né? Ou pedra, pedrinha no diminutivo, como as pessoas falam. E aí, seria aí o seu grau regular. Mas o que os concursos vão cobrar aí, é o grau irregular. Ou seja, aquela forma mais erudita. Então, vamos ver aí, agora, alguns dos sufixos formadores aí de aumentativo, diminutivo e substantivo mais importantes. Pois bem, pessoal. Temos aqui alguns sufixos aí, aumentativos e diminutivos, que vão formar o substantivo aí sintético, né? No seu grau aumentativo ou diminutivo. Então, eu tenho aqui aça, que é um substantivo, um sufixo aumentativo, né? Um exemplo, barcaça. Alha, um exemplo, fornalha. Todos aumentativos. Âo, carrão. Anzil, corpanzil. Ázil, copázio. Orra, cabeçorra. Ou seja, aumentativo de barco, de forno, de carro, de corpo, de copo e de cabeça. Seriam esses aqui, os aumentativos aí, irregulares, né? Aqueles mais eruditos. E eu tenho aqui também os diminutivos. Os sufixos diminutivos que indicam aí o grau sintético do substantivo. Então, eu tenho acho, riacho, diminutivo de rio. Hulo, grânulo, o diminutivo aí de grão. Ebre, casebre, o diminutivo de casa. Eta, mureta, diminutivo de muro. In, flautim, diminutivo de flauta. Inho, gatinho, diminutivo de gato. Iote, caixote, diminutivo de caixa. São alguns, é claro, não são todos, dos sufixos aí que vão formar o substantivo no seu grau aumentativo ou diminutivo sintético. Só pra que vocês tenham conhecimento de alguns. É importante que vocês vão nas gramáticas e decorem aí os outros que existem. Pra que vocês saibam aí formar o substantivo no seu grau sintético, na sua forma sintética, né? Com o uso dos sufixos. E aí que vocês saibam aí quais são os sufixos que indicam aí aumentativos e os sufixos que indicam aí diminutivos, tá? Esses aqui são alguns deles. Vamos seguir os nossos estudos. Existem alguns substantivos, pessoal, aí que embora pareçam estar no aumentativo ou no diminutivo, não estão ali exatamente para indicar o tamanho das coisas, tá? Nós chamamos eles aqui de aumentativos e diminutivos afetivos e aumentativos e diminutivos pejorativos. Já vamos entender o que é isso aqui. Observem aqui no quadro. Eu tenho aqui, na seguinte sentença, ele é um amigão do peito. Esse amigão aqui não está necessariamente me indicando aqui o tamanho do meu amigo. Ele pode ter aí 1,60m. Mas ele está indicando aqui, né, a questão aí do afeto que eu tenho por ele. Ele é um amigão, eu gosto muito dele, né? É um grande amigo, digamos assim. Mas não no sentido de tamanho das coisas, tá? É mais no sentido afetivo da coisa. Então, esse amigão aqui, né, ele está me indicando aqui só a questão aí do afeto, né, o sentimento que eu tenho por ele. Não exatamente o tamanho dele, tá? Vem cá, meu filhinho. A mamãe está chamando o filho, né, o filho pode ter lá 2 metros de altura. E a mãe está dizendo, vem cá, meu filhinho. Mas no sentido afetivo. Então, não está indicando exatamente o tamanho do filho. Mas, mas no sentido afetivo. Paizão. Ó, o pai pode ter ali 1,60m também, né, baixinho. E eu vou dizer, paizão. Vou embora. Vai chamar o pai ali. Mas mais pelo sentido afetivo também. Não exatamente pelo tamanho do pai. Esses aqui, aumentativos e diminutivos afetivos. Agora, esses aumentativos e diminutivos podem estar indicando aí também o sentido pejorativo da coisa. Então, eu tenho aqui. Mas que gentinha. Esse gentinha aqui, né, embora eu não goste dessas pessoas, mas que povinho, né, não está indicando exatamente o tamanho das pessoas. Ou seja, todas as pessoas ali têm 1,60m de altura. São baixinhas, né, não é o tamanho delas, mas é um sentido pejorativo, assim, né. Eu não gosto dessas pessoas, então eu digo, mas que gentinha, né. Aqui, não se misture com essa gentalha. Quem não ouviu essa frase aqui, né. Não se misture com essa gentalha. E esse gentalha não está indicando o tamanho das pessoas. Não são pessoas de 1,90m, 2m de altura. Gentalha é um sentido bem pejorativo aí. É de que não gosta mesmo das pessoas. Aquele escritorzinho, ó. Escritorzinho. Aquele escritorzinho de nada, né. Não escreve nada. Ou seja, um sentido bem pejorativo. Não é o tamanho do escritor. Ele pode ter 1,90m de altura. Se é alto. Mas eu estou me referindo aí mais num sentido pejorativo. Então, é isso aqui, pessoal. Chamamos aí substantivos, né. Aumentativos e diminutivos afetivos. Substantivos, aumentativos e diminutivos pejorativos. Prestem atenção nessa questão semântica aí do significado. Que nem sempre ele está indicando aí o tamanho real das coisas. Tá? Cuidado com isso.